Eu já mostrei diversas raças de animatronics para vocês Só que teve uma raça em específico que eu não mostrei para vocês E cara, realmente está bem na sua cara Hoje eu irei mostrar para vocês a raça de animatronics Que na verdade eles são brinquedos Os Toys Animatronics Então se vocês não conhecem como esse vídeo funciona Olha, eu sou o Toy Freddy e eu sou da raça dos Toys E eu irei conhecer outros tipos de raça de animatronics Assim que eu acabar com os meus clones Só que aí que tá Eu tenho uma habilidade em específico Então se vocês querem ver quais são as minhas habilidades E quais são os próximos animatronics que vão aparecer Venham comigo E aí galera, aqui que eu vou fazer o Speed E galera, seja me vindo a mais um vídeo aqui no canal E seguinte galera Antes de começarmos a nossa aventura de hoje Eu tenho que pedir para você Caso você for novo aqui no canal Que você não se esqueça de se inscrever E ativar o sininho porque isso me ajuda muito E também deixe o seu like Porque o seu like é muito, mas muito importante mesmo Porque aí o YouTube vai ver que você gostou do vídeo E vai recomendar mais vídeos meus para você E isso me ajuda a continuar com os vídeos aqui do canal Ok? Então, beleza Como eu expliquei para vocês Eu sou o Toy Freddy Só que eu tenho uma varinha aqui Que ela tem uns poderes em específico Olha só o poder de terremoto Pum! Meu Deus, eu nem sou tão pesado assim, cara Olha aqui, eu vou até ficar perto do villager Bum! Nossa Senhora Levantou o villager lá para cima, velho E também tem uma outra habilidade Que olha O tipo das habilidades do Toy Freddy Aqui no Minecraft É habilidades de natureza De terra ou algo do tipo Então, olha assim Olha aqui, ó Tá vendo essa construção aqui? Essa casa dos villager? Vamos lá, ó Bum! Nossa Senhora Veio meio que um rolo compressor, velho E também tem outras habilidades Como um tornado Bum! Nossa Senhora As habilidades do Toy Freddy São muito boas Imagina as habilidades Dos outros animatronics Galera Mano Deve ser insano Insano mesmo, velho E além disso Eu consigo criar um espírito de cavalo Ele fala aqui, ó Cavalo de espírito do The Speed Então, ó Eu consigo andar aqui em cima do cavalo Mano Me respondo aí, velho Onde vocês já viram um animatronic Andar em cima de um cavalo, velho Isso aqui é totalmente bizarro, velho Totalmente bizarro mesmo Mas É só essas As minhas habilidades Agora Nós temos que enfrentar Os Toy Freddy E tentar chegar Até a próxima dimensão Ou até o próximo local Então Vamos ver se eles vão nos atacar Deixa eu mandar um rolo compressor Bum! Bum! Nossa Senhora Viu muito Pode vir, seus erruelas Ih! Pode vir Que eu já tô fervendo Olha Eu tenho muitas habilidades pra usar Inclusive essa habilidade Nossa Olha a minha habilidade Literalmente Eu taquei um slime No Toy Freddy E ele ficou Ele ficou todo bugado, velho Que demais, velho E também tem uma outra habilidade Que é a minha de terremoto Que eu vou ficar perto dos animatronics E Irei Colocar meu terremoto Bum! Nossa Senhora Ai, meu Deus Eles tão me batendo Socorro Eu não acredito Ai, 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 ai Ai, os animatóis tão me batendo É Aconteceu o imprevisto Mas parece que eu já apareci Já apareci aqui do outro lado, velho Então, ó Vamos tentar rodear os animatronics Eu poderia ir pra próxima dimensão já O único problema É que eu vou acabar com todos esses animatronics Nossa Senhora Bum! Eu quero ver esses animatronics lutar contra mim Aqui, ó Essas velas Vem cá, ó Eu taco slime neles Ih Eles não podem contra mim, galera Olha só isso, mano Eu taquei um rolo Um compressor em cima deles, velho E eu tô tacando slime na cabeça deles Ih, rapaz Rapaz Ferrou Ferrou Ai, eu preciso tacar O rolo compressor Ih, rapaz O único ruim É que essa habilidade Daqui da roda gigante, velho Eu não consigo usar ela No meio da água, velho Porque se ela cair Ela literalmente cai E não volta mais Olha Ok, ok Perfeito, perfeito, perfeito Eu preciso tentar pensar Eu preciso tentar pensar de algum jeito Que eu possa acabar com esses animatronics, velho Tá bom É, o único jeito é tacar slime neles, velho Então Vem cá, Toy Freddy É Bem Tá aqui na cara dele Tá Agora eu preciso pegar uma beterraba Pra comer Porque eu tô com fome, velho Tô morrendo de fome Perfeito Peguei beterraba Beterraba, hein Agora Eu acho que eu já lutei demais com esses animatronics Que tal nós irmos para a próxima dimensão dos próximos animatronics Então comente aí Qual é o próximo animatronic que você acha que nós vamos encontrar? Mande aí nos comentários Beleza? Então vamos lá, galera Antes disso, ó Deixa eu mandar mais um rolo compressor aqui, ó Que eu gostei muito dessa habilidade, ó Bom Tchau, tchau Vamos lá Eita É um bioma gelado Ui, ui, o que é isso? Jack É Você é um vaguente? É Jack Eu não sou vaguente nenhum, meu colega Meu coleguinha Eu sou Um Toy animatronics Eu sou o Toy Freddy E você, pelo visto, é o Toy Bone Deu problema na sua caixa de voz? Parece que tá dando uma estralada quando você fala O Quê? Deve ser seus olhos, meu caro Jackson E você é o Toy Bone Que bacana, hein É Mas como é que pode ser meus olhos se eu ouvir? É São seus ouvidos, meu querido Mas, Jackinho Você é o Toy Bone E quais são as suas habilidades, meu querido? Bom, eu tenho algumas habilidades Em homenagem a esse lugar aqui Como, por exemplo, olha só Que isso? Exatamente Eu invoco um negocinho de raio Que nesse local Todo cheio de raio, ó O quê? Nossa, que bacana Parece meio que isso faz barulho de Blaze, mano Ih, acabei de perceber Isso não é raio, não Isso é gelo É gelo mesmo Você não pode Você não pode Lampar o gelo Senão você vai grudar a sua língua no gelo Ah Parou, parou, Jack Tá bom? E quais são as suas outras habilidades? Para com isso Eu tenho essa daqui também, ó Que isso? Ai Que isso? Ah É uma... O quê? Nossa, que bacana Ai Se eu ficar aqui perto Eu vou acabar morrendo, velho É melhor eu sair de perto Nossa Que legal Então você tem habilidade de raios ou algo do tipo Sim, sim Tenho habilidade de raios Olha só Que eu também tenho, ó Peraí Eu escutei barulho de Blaze Isso aí é um Blaze, Jackson? É mais ou menos isso É um elemental Uh Que bacana Que bacana E você tem mais alguma outra habilidade? Ai, ai Meu Deus, eu vou morrer É ótimo que eu morro, Jackson Ah, tá O Blaze ali Tá batendo, ó É É Eu morri Tô voltando, tô voltando Opa, voltei Tá, beleza Ah, então esse Zé Ruelo aqui Rolo com pressão nele Bum Eita, o que que é isso? Meus raios É a minha habilidade Eita, olha onde tá indo Não tem fim, não É, eu ainda tô muito confuso Confuso por quê? Isso é gelo ou raio? Isso é É, olha Filo, né? É gelo, não é Tá bom, Jackson Olha, você já me mostrou algumas habilidades suas Mas cadê o desafio, hein? Cadê os seus clones pra nós acabar com os coelhos? Ah, eles estão ali na frente também, lambendo raios de gelo Ali lá Tem ali, ó Por que que... Lambendo raios de gelo? Ah, meu Deus Olha o tanto de Toy Bunny que tá ali, Jaquinho Vai lá, vai lá, vai lá Quero ver suas... Por que eu que tenho que ir? Você que veio aqui Eu quero ver sua habilidade Sua habilidade lá da nuvem Tá bom, da tempestade Vai lá, vai lá, vai lá Tá bom, pera aí Eu quero ver, hein? Quero ver, quero ver Eu vou ficar olhando de longe Senão esses Toy Bunny vão acabar me atacando Vai, chove e chuva Chove sem parar Ele não tem essa habilidade? Ou será que vocês... Rapaz Deixa eu utilizar a minha também Boom Meu Deus, eu estou vindo Jack, toma cuidado Por que? Como ele passou um inimigo? Foi você que atacou Porque você deu raio neles Vamos acabar com eles Vamos acabar com eles Suas habilidades Nossa, o que é isso? Eu sou o Capitão América Mas você... Então... Isso aí é um disco de raio Não um escudo de raio É, dá no mesmo Não dá no mesmo Olha que bacana Utilizando o resto deles Deixa eu ver Deixa eu ver se rebate Rebatei na onde? Rebate neles Meu Deus, olha o tanto Que está vindo atrás de mim, Jack Eu vou morrer, eu vou morrer Tem muito animado atrás de mim, Jack Jackinho Calma Ai Boom Nossa senhora Ai Foi só uma Sai da frente Senão eu vou te derrubar também, meu querido Olha aqui, ó Já era, já fui derrubar Ih, tem aqueles ali Tem aqueles ali Vamos atacar eles Boom Boom Ataca aí, vai Eu confio Que bacana Eu tenho também uma habilidade de terremoto Olha isso aqui, ó Boom Agora corre Eita Jack Eita Não, eu não fiz nada Não, mas é eu aqui, ó Eles estão me atacando Ah, então vou só de você Legal, hein Ataca o resto dos outros O que eu quero ver Deixa eu ver Se eu consigo aqui Eu quero ver se você é potente, hein Vai Eu vou sair de perto desse Blaze Que eu tenho medo dele Ele provavelmente deve me atacar Se você errou ela Aham Ele ataca mais de uma pessoa Ah, ele está atacando eles? Ai Ai, 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 ai Que isso? Ai, ai, ai Nossa Ai, me ajuda Peraí, você Você empurrou ele pra mão Ou bateu nele Ele Eu bati nele Nossa Olha isso Nossa, Jack Eu estou quase morrendo, velho Eu vou morrer Eu estou morrendo de fome, velho Eu também estou com fome Eu também Nossa senhora Ia passar um Toy Bonny aqui por cima de mim Ai eu joguei meu rolo compressor, velho Tomara que na próxima dimensão Tenha comida, velho Que eu estou morrendo de fome Mas é que, pelo que parece Nós precisamos acabar com esses últimos aqui Eu só não vou jogar meu rolo compressor agora Porque eu tenho medo de quebrar o botão, velho Então fogo neles Picaço Ui É Foi o que eu falei Eu estava com medo de morrer e tudo Mas Mas, né Parece que não deu muito certo, não Estou chegando, estou chegando, estou chegando Vai lá Porque eu estou com três corações de vida Eu preciso de comida Beleza Cheguei Agora dá para acabar com a razadez Vem cá, seu Zé Ruelo Bum Bum Vai, pega ele Bum Pega ele Eita Esse aqui Ele está bugado Olha isso É mesmo, né Olha isso Utiliza o seu raio Vai utilizando Ai, ai, ai Bate nele Pega ele Bum É o meu coração de vida Ah Perfeito, Jackson Agora Vamos Para a próxima dimensão Você sabe Qual animatronic Deve estar na próxima dimensão, Jack? Ah, não faço a menor ideia Hum Eu chuto Que deve ser a Mango Você? A Mango? É, porque a Mango Faz parte Pode ser os Withered mesmo, hein Então Vamos lá Checar Para ver se é mesmo A Mango Ou os Withereds 3, 2, 1 E Pem Estou chegando, amigo Uh, que isso É um bioma de jungle Tem uma tica Tói, tica Peraí Oi, gente Tudo bem? Ah, Kira Por que você está com essa vozinha? Por que você é uma galinha com dente? É porque Me respeita Primeiramente Eu sou um vagante Ok? Vagante Vagante? É, vagante Bom Ai, tudo bem Tá em frente Tudo bem, Jack? Ah É, tudo bem E você? Entendi Então nós somos Raças de Toys animatronics É Ah, você é o Speed E aí, Speed Como vai? Nossa, mudou a voz Assim de repente Você não estava me reconhecendo não, Akira? É porque minha caixa de sol está quebrada Entendi Entendi Mas, Akira Quais são as suas habilidades? Ai, eu tenho várias Olha só Que isso? Nossa Ai, ai Ai, ai Ai, ai Tá batendo no Jack Não pode usar nele Ai, ai Olha só Eu também posso fazer vários erros Olha só Nossa Que isso? Que isso? Você bateu em uma Ai Eita, pega Ai, ai Olha que legal Não bate Uou Para com isso Pera aí Tá bom Sabia que eu É como se fosse um pedido Quer ver? Ah 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 Eu também sei fazer outras coisas Akira é meio estranho Quais são as suas outras coisas que você sabe fazer Ah Que isso? O que é isso? O que tá fazendo? Vai um pouquinho pra mim Que legal Eu não Chuva de flechas? Que da hora Mas o que? Oi Eu tenho mais isso aqui, ó Oi Isso aqui, ó Ah Pera aí Terremoto Terremotinho Nossa Parece o meu O meu também é terremoto Aqui, ó Hum Boom Ai Ai Não Eu quebrei É um biominha Eu quebrei o cenário Foi sem querer Por que que tinha Tinha essa água aqui o tempo todo? Ai Era um cenário Um cenário Ai Pera aí Olha só o que eu vou fazer Ó, ó, ó Que isso? Isso mudou um Nossa Você peida pra fazer tudo, velho Tá bom, tá bom Parou de peidar É, é Então É, gostei Só não da forma que você invoca Eu, hein Que nojo Mas você tem mais alguma outra habilidade? Ah, deixa eu ver Eu já te mostrei essa Já Você já me mostrou Esse não te ataca, não? Não Isso tá Ah Ele tem traca de massa Que legal Traca de Ui, que legal Mas beleza, galera Agora que o Akira já mostrou A habilidade dele E nós vimos que ele é a Toy Chica, velho Nós iremos Enfrentar As outras Toy Chicas Que tá ali Não Por que não? São minhas irmãs Ô, não comprei só nelas, Jack Uuuu Vamos Vamos Por que 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 eu tô pulo? Bum Acaba com todas elas Ih Mano, que massa Legal, né? Gostou, gostou? Adorei Olha isso aqui que eu vou fazer no meio de todas elas, ó Bum Ai Minas, eu morri Eu vou morrer Terremoto Eu morri Eu vou morrer Como é que foi terremoto? Fiz Terremoto Eu vou morrer Cuidado Eu vou morrer Eu vou morrer Cuidado Eu vou morrer Ai Ai, meu massa dourada Não tem massa dourada Ai, meu Deus Bum Nossa senhora Eu sou um gênio incompreendido Corre Meu Deus do céu, Jack Peguei meu rolo compressor Agora sim dá pra acabar com elas Vem cá Ai, meu Deus Daí Tempestade Ninja Nossa senhora O Akira pegou alguma massa do capiroto, velho Ah, é do capiroto Meu amigo Então vamos para as minhas delas Taca logo Todas as suas habilidades dela Akira, eu quero ver suas habilidades nelas Ai, eu tô fazendo Olha só É vários arongóis que não fazem Absolutamente Ai, aqui Você não tem outra habilidade não, velho Não usa, sei lá Aí, ó Nossa, essa daí é boa zona, hein Ataca aí, ó Ai, ai Bum O compressor em mim, meu Que que é isso aí? Ah, que você entrou na frente, meu chapinha Eu venci de um Diana Jones Nossa Bum Jack, eu serei segurado Bum Ai, a minha habilidade é a habilidade de destruir cenários Ai Ai, espírita Tá destruindo todo nosso cenário Vamos lá, Jack Acaba com elas Essa daqui não dá pra bater, não Não? Por que não? Não sei Quero ver se não vai dar pra bater nessa daí, ó Ih, rapaz Isso não é eu Aê, segui Ah, tá É o Akira Ah Não Ok Bum Ai Ok Parece que Eita Nossa senhora É que a sua habilidade joga a gente muito pra longe, velho Falta aquela lá, Akira Mata ela Ih, mata ela Eita, vem pra cá Bum Bum Ela tá totalmente bugada, o que é isso? Sabe que essa nuvem se chama Columbus Limbo? Columbus Limbo? É Uh, que legal Que legal Essa daí foi o Jack Mas galera Não pode entrar no meio das nuvens, é pura fumaça Mas galera Então esse vídeo vai ficar por aqui Eu espero mesmo que todos vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixa o like E essas aqui foram as raças de animatronics Eu que fui o Toy Freddy O Jack que foi o Toy Bonnie O Akira que foi a Toy Chica Então é isso, ok? Um grande abraço a todos vocês Até o próximo vídeo E Nós Vamos Tchau